Legal pessoal, mais uma vez fazendo um convite para vocês aí daquele evento que eu tinha comentado dia 29 e dia 31 de aí vocês não podem perder, para quem gosta um pouquinho de uva o mínimo de uva possível, não pode perder vamos lá, vamos ver como é que vai ser Olá pessoal, sou o Rafael Vickini da Enoconexão queria reforçar o convite para vocês para participarem do segundo encontro técnico de viticultura e enologia do sudeste da Enoconexão e do Polo do Circuito das Frutas dia 29 e 30 de novembro de 2019 programação, o link está abaixo façam o cadastro de vocês, o evento todo é gratuito ele vai estar acontecendo na adega Beraldo de Cali localizada entre Jundiaí e Jarinu se vocês jogarem no Waze ali, se vocês jogarem em algum aplicativo adega e restaurante Beraldo de Cali ele vai direcionar vocês direto para o evento então dia 29 e 30 dia 29 vamos falar todo o dia sobre viticultura o nosso foco na viticultura são produtores de médio e pequeno porte a ideia é a gente alavancar, a gente plantar novas sementes, a gente introduzir uma viticultura de qualidade e de possibilidades diferentes na região sudeste com toda a qualidade, com todo o potencial que a gente tem qualidade de produto, potencial comercial a gente está numa região extremamente favorável com o público todo para ser trabalhado a parte comercial a ideia é a gente valorizar cada vez mais o nosso produtor rural eu sou filho de produtor rural, a gente tem a propriedade agrícola, a gente trabalha nisso e a gente está tentando difundir toda essa informação para alavancar o nosso setor de viticultura e enologia no dia 30 a gente vai estar o dia todo falando sobre enologia a gente vai ter algumas exposições de alguns parceiros como o Instituto Agronômico de Campinas como a Embrapa Ouvir Vinho, como o Instituto Federal de São Paulo o pessoal do curso de enologia de São Roque entre o espaço da Enoconexão, outros expositores que estarão ali todo o segmento de viticultura e de enologia, parte de insumos, parte de equipamentos vai ser dois dias ali extremamente agradáveis com muita informação técnica, de qualidade deem uma olhada na programação, façam o credenciamento de vocês estamos aqui à disposição de vocês esse evento é para vocês, esse evento é para o setor esse evento é para a nossa região é isso aí pessoal, como eu falei para vocês, vocês não podem perder só não deixem de fazer a inscrição, vou deixar na descrição aqui do vídeo também façam a inscrição só para ter um controle, ter uma ideia por mais que é de graça, é legal ter um controle e é uma oportunidade única aí a gente fala assim, tem muitos produtores aí que estão meio quietinhos em casa então assim, as experiências, as novas informações vem para ajudar todos vocês e é um evento como esse que vocês vão estar aprendendo, tá bom? não esquece de curtir, compartilhar e visitar lá o Face do nosso amigo obrigado gente, até mais um brinde um brinde e aí e aí e aí e aí e aí Amém.